O que é que te inspirou a juntar-te ao livro? Olha, eu queria participar na política e queria participar, queria encontrar um partido. E na altura eu vim de Biologia, portanto tinha essa preocupação ambiental, não havia muitos partidos da parte ambiental e ao mesmo tempo também gostava muito da parte europeia e então é óbvio que o livro dava-me essa esquerda verde europeista que eu procurava e eu, claro, era uma pessoa de esquerda, não me identificava tanto até com o tipo de comunicação do bloco e, portanto, encontrei no livro esse espaço que foi quase a 100% que fizemos. Não sei o seu nome, não sei o seu nome. É verdade, é verdade, é verdade. Obrigado. É verdade, amor, aqui nesta rua. Tudo bem? Bom, não gostar mais de se queira, gosto muito de ver na televisão. Boa, obrigado, obrigado. Tem 29 anos. É verdade, 29. Outro ano em novo, um ano. Exatamente, mas eu é que sou jovem. Pois, sei, mas sei. Eu é que sou jovem daqui, não é? Sei que é jovem. É verdade, é verdade. Agora tudo bem. Muito obrigado. E Deus quer que metam lá uma pessoa que faça alguma coisa para nós. É isso que nós estamos a lutar. Muito obrigado. E defenda lá a gente. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana. Então, a ecologia e a defesa dos direitos humanos. Esquerda e ver também a questão até da liberdade, que coloca no centro a liberdade, mas a nossa liberdade não é só nos sentidos livres quando temos outras pessoas livres. E para mim isso era fundamental, a questão da solidariedade, que eu não encontrava nos outros partidos também, que no livro encontramos como pilar do livro. E, portanto, foi quase óbvio esta aproximação. E, se fores eleito, Francisco, como é que tu planeias combater as mudanças climáticas no Parlamento Europeu? Olha, isso é a pergunta dos 10 milhões de euros, como se diz, mas começava sempre pela lei do restauro da natureza, porque é basicamente aquilo que nos permite, no fundo, conservar a natureza, fazer restauração e, ao mesmo tempo, dar-nos o desenvolvimento económico, através da valorização dos serviços do ecossistema. E, portanto, também é uma lei muito icónica, que no fundo está a ser bloqueada pela extrema-direita e pela direita. E, portanto, se calhar a minha primeira proposta, a minha primeira intervenção seria sempre para tentar passar não só no Parlamento Europeu, mas também no Conselho Europeu. E em todos os países europeus nós vemos um aumento da extrema-direita. Como é que tu planeias combater esse aumento? Nós combatemos a extrema-direita não só com a nossa coragem política e o facto de nos envolver e estar nesta mobilização, mas também a resolver o problema das pessoas, porque o que a extrema-direita e os populistas fazem é aproveitar-se do desespero das pessoas. E, do nosso lado, nós vamos contribuir sempre com esse amor, com essas propostas concretas para ajudar as pessoas. E, assim que conseguimos resolver esses problemas, de certeza que a extrema-direita também vai desaparecer. Nós temos que perceber que a União Europeia não está isolada no mundo e, por isso, também temos que agir de acordo com isso. E nós vimos agora na Guerra da Rússia, por exemplo, que nós estamos hiperdependentes do caso natural russo e que temos que nos distanciar destes regimes autocratas. E, portanto, o que temos que fazer é investir nesta transição dentro da União Europeia, reindustrializar esta reindustrialização e ver de que se fala. Temos que afazer dentro da União Europeia. E, falando em guerras, haverá-se um aumento da chegada de imigrantes e refugiados na Europa. Como é que nós podemos ter uma melhor integração destas pessoas? Nós temos que perceber que estes imigrantes estão a chegar e temos que os acolher da melhor forma. E nós temos no nosso programa uma proposta que vai de acordo a reforçar estes fundos para termos projetos de integração, algo que ainda esta campanha fizemos e fomos à Marinha das Ondas ver um exemplo de que resulta deste tipo de pessoas. E, portanto, o que nós temos que continuar a fazer é incentivar estes projetos em Portugal, mostrar que são possíveis e espalhar, idealmente, por toda a Europa. E, portanto, a casa diferente, porque medida que você pode ter um sistema de construção, que é simbremensa, si que realmente ele vai de acordo com essaU番組, por passar na nave, decka uma maneira de encontro aехar, que é a pasta, eeli 일루, que é uma comissão que traa as cenas. E aí Obrigado.